Fala gente, beleza? Vitor Viana aqui e no vídeo de hoje eu vou comparar pra ti o Apple Watch SE de primeira geração que é esse aqui que tá no meu punho, versus o Apple Watch SE de segunda geração A Apple acabou de lançar o Apple Watch SE de segunda geração No site você só vai achar ele, né? Oficialmente a Apple só tá vendendo o SE de segunda geração mas você ainda consegue achar o SE de primeira geração em algumas revendas, em pessoas que trazem de fora e tal E aí o que eu vou te explicar hoje é a diferença entre esses dois modelos e vou te falar se vale a pena você ainda continuar comprando e usando o Apple Watch SE, beleza? Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já se inscreve no canal e deixa teu like, que ajuda muito E eu vou deixar também todos os links dos Apple Watch que eu citar nesse vídeo na descrição desse vídeo com preços atualizados Então se você quiser dar uma olhada, basta clicar nos links na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo Bom, em termos de design e construção, tanto o Apple Watch SE de primeira e segunda geração são praticamente iguais Eles vão ter praticamente a mesma tela, o mesmo tamanho, esse aqui é o de 44mm, tá? Mas você também tem a opção de 40mm São duas opções que você tem no Apple Watch SE Eu prefiro esse de 44mm aqui para punhos maiores ou para homens E eu acho o de 40mm muito bonito em mulheres Porém, nada impede, se você for mulher e gostar de relógios maiores, de você usar também, obviamente, o de 44mm, beleza? Em termos de pulseira, de construção, de tela, tudo é praticamente igual no Apple Watch SE de primeira e segunda geração Bom, o que vai mudar basicamente é que no Apple Watch de primeira geração, no SE, isso aqui, essa parte aqui atrás é de cerâmica Enquanto no de segunda geração é cristal de safira Mas no dia a dia, no seu uso do dia a dia, você particularmente, eu acho muito difícil de você notar alguma diferença Em termos dessa diferença de construção, até porque isso aqui vai ficar escondido aqui, né? Você vai usar aqui embaixo como um sensor para pegar aqui as informações do teu corpo Então é uma diferença quase que imperceptível Outra coisa super importante em relação à tela Ambos os Apple Watch SE, tanto de primeira geração, que é esse aqui, quanto de segunda Não possuem Always On Display Ou seja, a tela dele sempre vai ficar assim, apagada E você vai ter que fazer esse movimento aqui de virar o punho para poder acender a tela, tá? Então, Apple Watch SE sempre vai ser assim Você só vai ter essa funcionalidade de deixar a tela sempre ligada nos Apple Watch mais caros De série 7, série 8, série 6, no Apple Watch Ultra e por aí vai, tá? Sobre essa função, o que é que eu te falo? Eu, particularmente, não faço tanta questão dessa função Por quê? Por quê? Porque os Apple Watch, em geral, eles já sofrem muito com bateria Com autonomia de bateria, né? Você vai praticamente ter que carregar o seu Apple Watch todos os dias Às vezes você vai ter que carregar dia sim, dia não Mas a autonomia de bateria dos Apple Watch no geral Não só dos Apple Watch, mas da maioria dos smartwatches que tem muitas funções, né? A autonomia de bateria dos smartwatches ainda está muito ruim Então se você ligar o Always On Display para deixar as horas aqui Para deixar a tela sempre aparecendo alguma coisa Sua bateria vai durar ainda menos Então eu, particularmente, não faço, não sinto falta de Always On Display Que tem nos Apple Watch mais caros Então para mim está tranquilo utilizar a tela apagada no SE Mas é uma coisa que você tem que ter em mente O SE, sempre a tela vai ficar apagada e você vai ter que fazer esse gesto aqui para acender Bom, a outra principal diferença entre o Apple Watch de primeira geração e de segunda É em relação ao processador Esse Apple Watch aqui, que é o de primeira geração, ele tem o mesmo processador do Apple Watch Series 5 Que é o processador Apple S5 Já o Apple Watch SE de segunda geração, o processador dele é o S8 Que é o mesmo processador do Apple Watch Series 8 e o mesmo processador do Apple Watch Ultra Então teve um salto aí considerável em relação ao processamento Porém, no dia a dia você dificilmente vai notar Ambos os relógios não vão travar, vão abrir todos os aplicativos Vão funcionar tranquilamente sem problema nenhum Então sim, teve um salto Óbvio que o processador do Apple Watch SE de segunda geração é melhor que o de primeira Mas no dia a dia você não vai notar Os dois relógios funcionam sem lentidão, sem travamento, zero problemas Tirando o processador, o restante do Apple Watch SE de primeira e segunda geração É praticamente tudo igual Mesmo armazenamento, 32 GB Mesma autonomia de bateria Mesmo chip wireless Mesma resistência à água de até 50 metros A única outra diferença, pra não dizer que não tem mais nenhuma É que o Bluetooth do Apple Watch SE de segunda geração é a versão 5.3 E a da primeira geração é a versão 5.0 Que é mais uma coisa que no dia a dia você não vai notar essa diferença Bom, em relação a sensores, exercícios, saúde e tudo mais Os dois relógios fazem praticamente a mesmíssima coisa Tanto o SE de primeira geração quanto o de segunda Os dois tem o Watch OS, que é o software da Apple Mais atualizado, basta você atualizar Então não tem nenhuma diferença em relação a software Batimentos cardíacos, sensor de sono Exercício, medição de exercício É tudo igual Mesmíssima coisa O que é que tem no SE 2 que não tem no 1? Tem um detector de colisão Que é uma funcionalidade que foi adicionada agora no Series 8 e no Apple Watch Ultra Então detector de colisão tem no SE 2 e não tem no SE 1 É basicamente isso Bom, vamos lá Conclusão desse vídeo O SE 2, ele pra mim, a meu ver, ele não representa um grande upgrade em relação ao Apple Watch SE 1 É por isso que eu ainda uso o SE 1 e não vejo, não vi necessidade de fazer upgrade pro SE 2 Então se você tiver o SE 1, eu sinceramente acho que não vale a pena o upgrade Porém, se você for comprar um Apple Watch do zero Se você não tem ainda um Apple Watch Ou se você tem um Apple Watch muito antigo, tipo um Series 3, alguma coisa assim E quer fazer o upgrade Talvez, se o preço estiver parecido, é melhor você já ir no SE de segunda geração Então é isso, basicamente é isso que eu tinha pra te falar Esse vídeo é só pra te mostrar que realmente foi um upgrade quase imperceptível Da primeira geração pra segunda E espero que você tenha gostado Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal que nos ajuda muito, beleza? Um grande abraço e até a próxima E se inscrever no canal